Ode na rinha do pátio na beira Essa mochila o futuro verá Ode na rinha do pátio na teira Essa mochila o futuro verá Tere nashe me behekti hoi Bekabiyon ko semajh lhe zara Tu bhi ahaan, mein bhi ahaan Aasat meire jile Meire husb ka, meire ishq ka Seenae me zehar vare le Aan khushi se khushi se khut khushi kar le Então se achar também, se achar também Assim se achar também, se achar também Tchau, tchau. Não vá longe, não vá longe Me deixe mais em me Em me deixe de ver Lâmia, lâmia O que está dizendo é Você também tem que irá em amor Você não vai viver Se não é, se você quiser Se derrubar uma vez Meio, meu amor Meio, meu amor Se enrolar em me Amém 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 Amém